Seu neto, feliz ano novo, cadê o bicho? Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão! Sejam muito bem-vindos ao BDM, o seu canal preferido de automóveis do YouTube! Ele é preferido porque ele fala que a maior parte do nosso serviço é relacionado à caminhonete, turma! É isso aí! Primeiro vídeo, não, primeiro não, o primeiro do ano foi da Kombosa, né? Foi dia 2 que eu coloquei no ar! Mas o primeiro que nós estamos gravando em 2020, temos aqui 3 Hilux pra começar bem o BDM 4x4, galera! Você é BDM 4x4? Então, temos que começar com aquele gás! E agora que estamos com aquele gás, ano novo, vida nova, 2020, turma! Como é que pode, hein? Ano 2020 era um ano tão distante, era um ano tão do futuro, a gente imaginava que teria carro voando, teletransporte e coisas do tipo. Continua tudo igual, galera, 4x4, 4x4, muita lama, muito barro. Essa Hilux aqui está o menino chinês fazendo uma... vai baixar o câmbio dela, pessoal, pra gente ver uma... O plug da tração. Aqui o reinterruptor da tração dela. A gente vai dar uma olhada pra ver o que que tá acontecendo aqui, não tá ligando a luz no painel. Tá aqui o milionário fazendo uma revisão de troca de óleo, turma. Fazendo troca de óleo, é aquela revisão mais básica que tem. Vamos acompanhar o milionário fazendo as troca... O filtro já está colocando no lugar, já, Gênio? Já, coloquei os três, já. Ah, já colocou? Com o filtro, o plificante e o pré. É, pessoal, já colocou. Não tá dando certo fazer um vídeo de troca de óleo, pessoal? Igual o me perguntou se eu tinha um vídeo de troca de óleo. Uma hora eu vou pegar uma caminhonete e vou parar e fazer, ó. Já colocou aqui o alojamento, já lavou o suporte do filtro. O pré-filtro novo, que é esse aqui, ó. E o filtro de lubrificante, turma, lá embaixo. Então tá fazendo ali. Já colocou. E aqui, pessoal, temos uma daquelas... Não chega a ser brutal. Porque aqui vai ser só um base, vamos dizer assim. Mas sapata de freio. Dá uma olhada nessa caminhonete aqui, ó. Sapata de freio. Pastilha. Pivô, aliás. Pastilha, não. Pivô. Olha, pastilha tá boa, né, Messias? Pastilha tá boa, pessoal. Não é pastilha, não. É pivô. Olha o barrão. Onde que esse carro anda? Vai trocar o pivô ali. Messias tá removendo o pivô. E o flashback tá fazendo a sapata traseira aqui, ó. Tá desmontando a sapata traseira, turma. Então, galera, é isso aí. BDM no ar. 2020, ano novo. A comosa, pessoal, já tá quase pronta. Já tá montada a traseira, né? Deu partida ontem. Já... A gente já olhou aqui. Um cavalete de água, pessoal. Também deu problema aqui. O Messias já pediu ele. Já vamos fazer... Olha como é que tava essa PBI da Kombi, galera. Olha o que era barro dentro. Jesus amado. Rapaz, vê que funciona, né? Então, já tá fazendo ali a parte de limpeza. Ah, turma, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. O piso novo. Essa estradinha tá esperando o câmbio pra trocar. Ó. Piso pronto. Feitinho agora. Agora é só secar. Só esperar secar e pintar. Será dar uma secada boa, né? Pelo menos uns 10 dias. Tá tudo pronto, turma. Já tá fazendo a parte elétrica. Cabeamento aqui. O cimento novo. Daqui pra lá, pessoal. Não fez o concreto. Que aqui será a rampa de alinhamento. Vai entrar por esse portão. Vai entrar da rua pra cá. Então, a rampa de alinhamento vai ser aqui. Beleza, turma? Então, é isso aí. BDM no ar. Ano novo. 2020. E vamos pegar na orelha do bicho, turma. Beleza, galera? É isso aí. O Eugênio seguindo na revisão aqui da Hilux. Na troca de óleo. Ele descobriu um braço. Uma articulação axial da direção, turma. Esse braço aqui, ó. Ó a ferramenta, pessoal. Essa ferramenta aqui não foi o que desenvolvi, não, tá? É da Raven, ó. Ela tem esses... Essas esferas aqui, tá vendo? Aí ele trava lá no braço e solta pra frente e pra trás. Coloca aqui o bracinho de força. Coloca aí, gente. Encaixa isso aí. Aqui, ó. Encaixa aqui o braço de força, turma. E ó a peça velha aqui. A peça é essa aqui, ó. Esse que é o famoso braço articulação axial de direção, certo? Quando tá lá no carro, ó. Entra aqui. Encaixa ali dentro, ó. Tá vendo? Encaixa assim. Ela prende e tira pra fora. Aqui já tá montada a peça nova. Peça nova no lugar. Ó. Nem mexe, galera. Claro que a articulação pra fim, pra... Essa articulação lateral, ela tem que ter. Não pode ter axial. A axial é pra dentro e pra fora. Por isso que é a articulação axial de direção. Porque não pode ter essa articulação pra dentro e pra fora. A folga pra lá e pra cá. Deixa eu afastar o dedo aqui pra não focalizar. Recapitulando, turma. Esse braço aqui, ele pode ter uma folga lateral. Pra cima e pra baixo assim, ó. Normal. Que é o trabalho de suspensão. Agora uma folga axial. Que é essa aqui, ó. Pra dentro e pra fora assim, ó. Aí não pode. Que aí vai tá com folga aqui no ball joint dele. Aqui já é a cremalheira da caixa de direção. É essa peça que faz a ligação da caixa de direção à roda. Nesse ponto aqui vai o terminal de direção. Então é esse braço que faz a conexão entre a caixa e a manga de eixo e a roda. Ou seja, é ele que recebe o comando da direção. Vamos do outro lado aqui que vocês vão ver o terminal de direção. Ó o terminal de direção. Tá vendo aí o terminal de direção? Acabando. Se você não montar lá, eu mostro ele montado como é que fica. Beleza, galera? Então é isso aí. Se vocês estiverem estranhando realmente aqui, ó. Vai uma coifa aqui em cima. Uma coifa. A gente tá lavando ela ali pra colocar. Daqui vocês vão ver montadinho certinho com a coifa. Tudo bonitinho. Beleza, turma? Então é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aê turma Toyota Rylux 2017-18 Essa modelo novo Essa aí é a famosa de trabalhar Pessoal carroceria de alumínio carruceria metálica de alumínio de ferro mesmo ali a carruceria metálica a cabine simples 4x4 tava sem força turma chegou sem força aqui código de falha luz da injeção acesa e nós descobrimos aqui depois de examinar essa braçadeira aqui ó da mangueira do intercooler e não dá perto tava frouxo aí tentamos apertar e nada vamos trocar a braçadeira e vou aproveitar agora que ela tá aqui vou dar um aperto geral em todas as mangueiras aí dá uma conferida na parte de mangueiramento que se intercule pessoal se ele escapar mangueira o carro perde a força e quando eu tinha um caminhão Iveco eu comprei de novinho na primeira viagem que eu fiz com ele escapava a mangueira do intercooler impressionante a mangueira escapava o caminhão não conseguia andar impressionante só a mangueira então ali ela tá toda aquela pressurização da turbina e tudo esses motores turma alimentar as pessoas dependem muito da turbina a Hilux quando a turbina dá problema não só a Hilux qualquer carro tu por algum motivo a turbina dá algum tipo de problema carro viram olha não anda nada perde mais da metade da força fica quase quase não gata nem um terceiro não consegue engatar você tem uma ideia e aqui nesse caso aqui foi só braçadeira nem passar o aparelho coisa rápida coisa simples carro de trabalhar mas também cuidado beleza turma então isso aí BDM quatro por quatro dois mil e vinte agora turbinado e interculado é isso aí é muito bem pessoal vamos seguir com BDM quatro por quatro dois mil e a gente começou com tudo hein lembra essa caminhão preta aqui que eu falei para vocês no começo do vídeo que ela tava com problema de tração muito bem o problema dela que a tração não tava ligando e quando o cliente tentava acionar a tração ficava piscando a luz da tração aí a gente foi ver a parte elétrica ali de plugues do sensor da cebolinha enfim do interruptor da tração e descobrimos o defeito meu defeito turma o defeito tá no motorzinho da tração isso mas quando eu estava fazendo um curso de mecânica o professor fez uma pergunta muito interessante me ensinou uma pergunta interessante ele falou assim por que que essa peça quebrou muitas vezes você troca uma peça e não soluciona o por que que aquela peça quebrou ou seja um defeito externo pode ter ocasionado a quebra daquela peça e aí você tem uma peça nova e ela volta a dar problema eu vou nesse caso aqui colocamos o motor novo e tá aqui o motor do ovo no lugar tá vendo o outro novo aqui o velho tá queimado e olha o defeito do carro aqui turma que vai ser solucionado agora o fio quebrado dentro do chicote é um curto aqui é um fio quebrado galera bom então a gente agora já descobriu que tá testando do motor velho aqui o menino chinês já fez um teste queimou o motor velho turma tá queimado a gente colocou o motor novo ali e descobrimos a causa ali o chicote com problema agora a gente vai tirar o chicote fora ali revisar ele soldar isolar os fios e acredito que vai solucionar o problema beleza turma então o chicote entrou em curto rompeu o fio esse curto fez com que o motorzinho da tração que queimasse galera beleza tranquilo então vambora agora fazer o reparo e daqui a pouco a gente mostra como é que ficou a solução beleza é isso aí curta compartilha se inscreva BDM 4x4 2020 vambora como eu disse para vocês quando foi no dia 31 de dezembro o canal tava com 2.876 inscritos exatamente a previsão que eu fiz lá atrás não chegamos a 3.000 ainda pessoal mas já estamos na casa do 2.920 eu acho que esse mês a gente chega nos 3.000 e vamos ver se até o final do ano desse ano aqui nós chegamos a 100.000 inscritos bora então vai lá curta compartilha se inscreva então é isso aí galera vamos começar mais uma parte do BDM iniciando mais uma parte aqui olha essas ideias aí vocês sabem o que é o cúmulo do homem abençoado isso sabe aquelas frases cúmulo do absurdo por exemplo cúmulo da rapidez trancar uma gaveta e jogar a chave dentro cúmulo da perca de tempo dois carecas brigando por um pente cúmulo da lerdeza apostar a corrida sozinho e chegar em segundo lugar ou quem sabe o cúmulo da confiança jogar palitinho pelo telefone e várias situações como essa não é mesmo? essas frases de cúmulo do absurdo pois é temos uma positiva aqui que era muito positiva o cúmulo da sorte esse cliente aqui fez uma revisão nessa S10 no final do ano revisão brutal deve estar no canal aí o vídeo dela muito bem você acredita que ele foi no Paraná litoral Paranaense tudo foi e voltou chegou hoje aqui na cidade ele chegando aqui na cidade perto da oficina não quebrou o suporte da bomba da hélice é impressionante não é? olha Neto mas na revisão vocês não viram isso? vimos gente estava normal tanto vimos que nós trocamos a correia dela colocamos a correia colocou a correia e estava tudo normal a parte de tesouro o tesouro foi colocado novo certinho, bonitinho certo? e aqui ó quebrou o suporte da hélice vou mexer na folga aqui olha olha lá deixa eu ficar mais de lado aqui olha a folga na polia percebem a folga aí? essa aí pessoal a bomba d'água desse carro não é a bomba d'água a bomba d'água desse motor que é o MWM Sprinter aqui é lá atrás a bomba d'água é na parte de trás o ponto desse motor é atrás o sincronismo as polias e o sincronismo é tudo atrás a parte da frente aqui é só só de acessório mesmo tranquilo? pois então galera ele fez uma viagem pro sul do país pro Paraná tudo foi andou, andou, andou chegando esse nome de volta que quebrou uma peça é muito sortudo né não? homem abençoado cúmulo da sorte cúmulo da benção então pessoal e outra vez galera peça não tem hora pra quebrar tá? você olha uma peça boa aqui amanhã ela pode se estragar fazer o que? ninguém tem uma uma bola de cristal tranquilo? e olha o que nós temos aqui dê uma olhada que nós temos aqui um Corolla Brad Pitt e o que tudo indica vai ser feito o motor galera como tem um embrólio aí porque esse carro foi comprado há menos de um mês vai ser decidido quem vai pagar o serviço mas se autorizar o serviço tudo certinho bonitinho farei um vídeo especial de montagem de motor de Corolla Brad Pitt beleza turma? e esse aqui galera é o SEG é o mais completão que tem então eu quero que vocês digam aí nos comentários querem um vídeo completo da montagem do motor do Corolla Brad Pitt? se quiserem fala aí pra nós aí aí ó o aumento da ampliação da oficina já tá sendo utilizada eu não queria sujar ali antes de pintar mas eu tô precisando do espaço ali beleza turma? a nossa máquina de balancê aqui ó foi aberta vamos dar uma olhada na cara dela olha turma que invocada eu vi essa máquina de balancê aqui no canal da Tony Mac aí eu falei vou comprar uma máquina igualzinho dos caras lá beleza turma? então é isso aí BDM no ar 2020 BDM versão 2020 BDM 4x4 Turbo Intercooler 2020 beleza turma então vamos lá vamos seguir no BDM então turma aqui ó na S10 MC já tirou essa capa superior aqui do radiador e já tá colocando a peça nova ali MC está rápido hein MC peça nova no lugar ali turma correia nova trocar a correia pessoal foi trocado na revisão foi andou esses seis mil quilômetros por aí mas o que acontece como ela soltou ali na da peça essa correia ela sofreu uma torção e essa torção deforma a correia e ela pode ficar com barulho chiando ou até mesmo ficar pulando fora das polizas então a gente aproveita e troca logo e aqui pessoal tá a peça velha que era a peça velha MC e o meu banana aqui turma a peça velha ó quebrou o rolamento ó esse suporte aqui ó o rolamento quebrado tá vendo então o aqui na S10 já tá seguindo o serviço turma é isso aí pelo saio novo e turma vamos ver agora como é que ficou a Hilux após o serviço aquela Hilux galera do 4x4 como eu comentei pra vocês veja aqui o motor da tração foi trocado é todo esse componente aqui pessoal esse módulo da tração aqui todo esse componente foi trocado e o chicote reparado ó o chicote deixa eu ver aqui um um ângulo peraí bom aqui ó menino chinês com o fresh neck tiraram o chicote revisaram fio por fio emendou aquele que tava emendou não soldou né com soldo de estanha aquele que tava arrebentado isolou ele e aí fez um isolamento no chicote ó prendeu o chicote aqui prendeu aqui certinho pra manter ele mais firme possível e aí qual que era o defeito do carro Neto esse defeito é que o carro não ligava a tração ficava piscando não ligava 4x4 ficava ligando na tração vamos ali com o milionário vai lá milionário arrojou aí pessoal as 4 rodas funcionando Hilux tração 4x4 em funcionamento em funcionamento turma tração traseira né cardan vamos lagar aqui o cardan dianteiro e aqui a tração dianteira turma semi-eixo da moto cinética né diferencial assim mesmo pessoal como o dianteiro é um diferencial simples não é positivo essas coisas um roda mais pro outro isso é normal tá funcionando aqui e esse motorzinho tem a função de fazer o acoplamento aqui pra ligar a tração dianteira beleza turma eu tô tentando arrumar um ângulo pessoal por causa dessas luzes do fundo tem a luz do portão e a luz da janela então turma aí ó 4x4 ligado da Hilux de funcionamento cardan dianteiro a carne de transferência o cardan traseiro agora vamos baixar ela vamos baixar ela pra gente ver a luz e aí e aí e aí e aí e aqui tomar na Hilux agora dentro do quadro que veículo a gente coloca no P e ela tá assim certo seu vítima tá assim a tração desligada alavanca no P você puxa lá para trás vai ser luz do painel e a lá a luz do painel a luz verde turma e você lembra daquele vídeo de luzes do painel esse vídeo aqui ó e hoje então assiste aquele vídeo que você vai entender as luzes do painel e a semelhança que eles têm com o semáforo de trânsito e aqui tá só quatro por quatro galera certo vamos ligar a tração agora a tração não a reduzida olha a alavanca aqui esse comando H2 H4 N neutro e L4 você puxa para trás tá no H4 traçada aqui tá neutro e aqui tá reduzida aí o carro reduzido é que vocês não tem como sentir mas o veículo está o veículo tem que estar ele fica reduzido mesmo você sente o motor acelerando mais acelerando mais e não não é não desenvolvendo você sente ele acelerando e não desenvolvendo aí a dica pessoal coloca no N coloca aqui no N ó desengata a tração a luz apaga e você dá uma resina no veículo pessoal sempre dá uma resina no veículo lá ligou até a câmera de ré dá uma resina no veículo faz que desaclope totalmente a tração beleza galera então é isso aí dica de uso da tração da Hilux então pessoal veículo tava com aquele problema de piscar a luz da tração e não ligava propriamente quatro por quatro agora está sem por cento beleza é isso aí pessoal antes de encerrarmos este vídeo o primeiro BDM 2020 como o primeiro gravado em 2020 não foi o primeiro do ano porque o primeiro do ano foi o da Kombosa que foi gravado bem no final do ano mas o primeiro 2020 vai o vídeo de um depoimento do cliente pessoal lembra aquele cliente que pretende dar a volta ao mundo de carro que até nesse vídeo aqui ó ele trouxe um veículo para mim examinar para ver se ele poderia dar a volta ao mundo com aquele carro pois é ele começou a dar a volta ao mundo é dar a volta ao mundo pelo Brasil ele vai de norte a sul nas praias brasileiras ele tá lá no nordeste agora com a Hilux que fez a revisão conosco aqui turma então segue o vídeo que ele me mandou e aí pessoal beleza tô gravando esse vídeo aqui só para agradecer a equipe da agmotores de Sinop por nos ter auxiliado para fazer essa essa viagem fantástica todo o processo de assistência da equipe do neto foi extremamente importante para conquista e essa e essa expedição que nós estamos realizando tá grande abraço a vocês eu espero revê-los e vou deixar por último essa paisagem aqui fantástica aqui grande abraço beleza né top né cara muita satisfação Luiz cara Deus abençoe que a viagem prossiga tudo muito bem turma tá lá na Bahia agora nessa praia linda aí que eu não sei o nome meu nome qual que praia que é e falo para vocês aí nos comentários ou se alguém conhecer esse local aí falei Alessandro você que é da região aí com essa praia aí gostou pessoal gosta do nosso conteúdo tá gostando nós somos o BDM 4x4 canal mais familiar de automóveis do YouTube olha o que as gêmeas me mandaram esse ano você já viram abrir no vídeo né é isso aí pessoal como a gente tá no comecinho do ano ainda ainda vale um feliz ano novo para todo mundo cheio de realizações e prepare-se 2020 será o melhor ano de nossas vidas se inscreva no canal ativa o Sininho da like no vídeo compartilha suas redes sociais Águia Auto mecânica respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo vídeo se Deus quiser aquele abraço